Hoje eu irei revelar alguns mobs na vida real do Minecraft. Serão 8 mobs e pra cada mob eu vou ter que fazer um desafio diferente. Será que a gente vai conseguir liberar todos? Tá lá o nosso campo aqui dos mobs realistas. Finalmente, mais uma vez, estamos aqui pra revelar os mobs. E ó, tem vários mobs aqui bem legais, inclusive o Ender Dragon. E cada mob desse tem um item aqui no baú. E meio que eu tenho que ter esse item pra liberar a foto do mob na vida real. Olha que legal, tem o Pikmin, tem o Strider, tem o Minecraft. Mel! Ah não, cara, eu preciso de uma grama. Onde vou achar uma grama? Nossa, tô dando uma olhada e não tem nenhum fácil aqui. Os últimos fáceis eu acho que é esse gatinho e essa bruxa. Porque a bruxa precisa de uma poção. E essa poção não parece ser uma poção de nada, parece que só tem água aqui dentro. Então vamos ver se ela vai aceitar água, né? Já que os dois tem a ver com água, porque eu vou ter que pegar a poção na água e também pegar a areia pra fazer o potinho de vidro. Vamos começar pegando madeira e evoluindo aqui, porque a gente vai ter trabalho pra caramba pela frente. Beleza, peguei umas madeiras aqui, bastante madeirinha. E agora é só fazer o crafting aqui das coisas que a gente precisar. Eu vou ter que achar alguma aranha aqui no jogo, porque a gente precisa de teia de aranha pra fazer uma vara de pesca. Vou fazer uma pá aqui, porque eu já tô vendo que tem areia aqui embaixo. Areia, 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 ai! Areia e areia. Tá, já tá bom, seis areias, já tá ótimo. E agora bora pegar algumas pedrinhas. Pedra, 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 pedra e pedra! Tá, dez pedrinhas, já tá ótimo. Vou fazer só uma fornalha e botar esses ferros pra esquentar. Esses ferros não, essas areias. O próximo passo é fazer o nosso frasquinho pra liberar a bruxa da vida real. Beleza, já temos aqui os três, vamos colocar aqui. Liberamos o frasco e vamos encher ele de água. Beleza, coloquei água no frasco e agora é só ver o que vai acontecer quando a gente colocar lá. Tamo chegando. E agora sim, agora sim, bruxinha. Vamos ver, vou colocar aqui o frasquinho e será que a nossa bruxa vai liberar? Uou, olha isso! Caraca, liberou mesmo! Olha a bruxa aqui! Peia, meu, olha isso, olha o nariz dela. Muito louco. Então essa é a bruxa do Minecraft na vida real. Eu não entendi ainda, porque o gato é mais difícil de conseguir do que a bruxa. Sério, é só um gato. Por que ele tá fazendo tanto drama assim pra conseguir? Não tem jeito, eu vou ter que esperar ficar de noite pra conseguir a teia de aranha. Então enquanto isso, vamos pegar um pouco de comida aqui, ó. Tem trigo, vamos pegar pãozinho e aí a gente já mata a nossa fome e espera ficar de noite. Já tá de noite aqui, agora é só procurar as aranhas, cara. Vamos ver se vai vir a aranha, porque eu vou precisar de teia de aranha pra fazer a nossa vara de pesca e pescar o peixinho pra pegar o gatinho. Opa, já tô vendo duas aranhas aqui. Três, na real. Só deixa eu acabar com esses esqueletos. Na real, vamos pegar as aranhas direto. Vem, 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 aranha! Isso, os esqueletos estão brigando, então enquanto eles brigam, vamos pegar as teias. Beleza, peguei a teia de aranha. Eu acho que quatro já dá, quatro já dá. Agora acaba com esse esqueleto. Sai, esqueleto! Nossa, não devia ter acabado, eles estavam brigando. Por que eu fui fazer isso? Não, eu não sou maluco, eu sou maluco. Ai, ufa. Beleza, sai daqui, aranha. Sai daqui, eu não preciso mais só ter... Sai! Ai, beleza. Nossa, acho que eu fui do leleu. Tranquilo, eu consegui aqui as minhas teias de aranha. Já vou fazer depois a vara de pesca. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem algum mob que eu não prestei atenção. É, por enquanto nada, não, não, nenhum mob além do gatinho. Ia precisar que a gente caçasse à noite. Agora bora procurar uma cama na vila e dormir. Agora a nossa missão vai ser fazer uma vara de pesca pra pescar o peixe. O tão sonhado peixe que o gatinho quer, cara. Mas que trampo pra conseguir um peixe. Agora sim, a vara de pesca tá feita e vamos começar a pescar e ver se vai sair o peixe que a gente precisa, né? Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Uou, de primeira! Ha, conseguimos aqui o Rayfish. E agora sim, já vamos poder desbloquear o nosso gatinho da vida real. Agora vamos ver se tá o gato na vida real, galera. Nossa, foi um drama pra conseguir esse peixe. Então vamos ver se valhou a pena mesmo, se é um gato. Nossa, meu Deus do céu, vai ser só um gato, galera, é óbvio. E o quê? Não, isso é real? É um gato quadrado? Caraca! Olha isso, até o rabo dele é quadrado. Tá, agora eu entendi porque era tão difícil conseguir esse gato. Olha como ele é. Ele é todo quadrado. É um gato quadrado na vida real mesmo. Que bizarro, isso existe? Alguém ajuda esse gato, tadinho? Eu acho que criaram esse gato dentro de uma caixa. E aí ele cresceu e ficou assim, galera. O tadinho dele, cara. Ele virou um gato do Minecraft. Tomara que isso seja só uma montagem. E esses aqui só foram dois dos seis mobs que faltam pra gente ver na vida real. Tá, o próximo mob que a gente vai conseguir... Deixa eu ver. Cara, e Minecraft? Isso é um mob? Tá, eu só preciso de uma grama, mas parece que é fácil, né, galera? Mas não é uma grama normal. É, na real, é uma grama, né? Mas a gente não consegue pegar essa grama porque... É, não tem como, cara. A gente não consegue com toque suave. E eu não tenho nada com toque suave. Então a gente vai ter que procurar ou um Enderman com uma grama na mão. Ou, sei lá, fazer um milagre aqui pra conseguir essa terra com a grama em cima, cara. Porque só terra eu acho que ele não vai aceitar. A gente pode até testar. Vamos testar aqui? Vou colocar a terra aqui no baú. E vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Nada. Então, galera, acho que a gente não pode ficar colocando coisas erradas no baú. Porque eu virei pra ter. Os próximos dois mobs que eu vou tentar conseguir são do Nether. Porque tem dois mobs do Nether aqui. O Strider e o Piglin Zombie, cara. Então eu acho que vai ser mais fácil conseguir os dois aqui. O Piglin Zombie só precisa de uma pepita de ouro. E a gente só acha ela... Na real, a gente acha também no Overworld. Só que eu acho que é mais fácil achar a pepita no Nether. E também o Strider que a gente vai precisar do Magma também. Dá pra achar no Overworld, mas eu acho que é mais fácil no Nether. E pra isso a gente vai ter que apelar pra nossa mineração. Eu sabia que ia ter que minerar. Agora começar pegando um pouquinho de ferro. E eu tô ouvindo o Enderman aqui. A gente precisa dele e... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, não é possível. Tá? Calma. Vamos fazer com calma. Eu não quero morrer pra esse Enderman. E também não quero que ele fuja. Então, eu vou fazer o seguinte. Meu Deus, ele veio pra mim. Cara, empurra esse Enderman pra cá. Fica preso no bot. Fica preso. Por favor, por favor. Prende no bot. Você prende no bot, Enderman. Ele não prende. Eu vou bugar o Enderman no blo... O quê? Não é possível. Enderman, por que você não tá entrando no barco? Acho que essa versão não permitia que a gente conseguisse fazer isso. Então, eu vou ter que arranjar uma briga com ele. 3, 2, 1. Vai. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Sai. Sai, Enderman. Sai, Enderman. Sai, Enderman. Eu vou ter que bater muito rápido. Uou! Consegui. Não foi da forma mais fácil do mundo, porque eu tive que ficar batendo nele que nem maluco. Então, não foi a forma mais correta de bater. Mas, cara, era o único jeito de não tomar dano. Conseguimos nosso bloco de grama. Esse bloco, por mais incrível que pareça, é o bloco mais raro que eu precisava. Porque ia ser muito difícil. Eu ia ter que fazer encantamento, conseguir Silk Touch pra pegar esse bloco. Então, agora já facilitou mil vezes na minha vida. Beleza, nossa serrinha tá esquentando. Mas vamos ficar mais forte, cara. Eu quero ficar full ferro, porque tem um Ender Dragon lá também. Então, eu meio que vou tentar... Vou ter que zerar o Minecraft. Então, eu vou ter que estar bem equipado pra isso. Eu já vou me aproveitar aqui e já me equipar, além de também me preparar pra ir pro Nether. Porque eu vou precisar de um balde e tudo mais. Acho que tem lava por aqui, ó. Deixa eu dar uma volta aqui. É aqui, ali, ó. Beleza. Aqui tem lava. Nossa! Por quê? Alguma água... Nossa, cara. Alguém empurrou tudo de água ali. Apagou algumas coisas, mas tudo bem. Vamos pegar o ouro aqui. E já botar ele pra esquentar, porque a gente já conseguiu nossas pepitas. Vamos lá. Agora é só ligar o nosso portalzinho. Vamos ligar aqui. E falta só um. Falta só um. E finalizamos o portal. Uh, nossa. Achei que ia ficar até amanhã aqui. Agora é só acender e vambora. A gente vai precisar de Glowstone. Glowstone já tá aqui. E a gente já pegou o nosso... Beleza. A gente já pegou esse pó. A gente já tem as pepitas de ouro. E agora só falta um, que é... Deixa eu ver. Magma, magma. Magma já tá aqui. Tranquilo, galera. Nossa, foi até que bem fácil. Aí, cara. Mas já que a gente tá no Nether, eu acho que vou tentar procurar alguns Endermans pra conseguir pegar mais Enderpeels. Porque a gente vai precisar zerar Minecraft logo, logo. E depois de um tempão, consegui tudo aqui, galera. Vamos organizar esse inventário, porque tá uma bagunça. Beleza. Inventário organizado. Não devo fazer muitos olhos do fim, mas tudo bem. Oito, acho que já é o suficiente. Tomara que dê. E agora a gente vai usar esses itens pra liberar os outros três mobs novos aqui. Depois de muito tempo, a gente consegue ver agora alguns mobs aqui na vida real. Vamos ver primeiro o Zombie Piglin. É só colocar a pepita no baú. E agora vamos ver... Uuuuh. Uou. Olha o Zombie Piglin. O Zombie Piglin. Que louco. Ele tá muito realista. Credo, olha esse espadona que ele tá na mão. Muito da hora mesmo. Caraca. Esse daqui realmente assustador. Agora o Strider. Vamos ver como que ele vai ficar. É só colocar o magma aqui dentro do baú. E é só ver a mágica acontecer. Caraca. Olha. Meu. Esse daqui tá super ultra realista. Olha isso. Meu. Ele tem até um fulhotinho em cima dele. Caraca. Ele tá andando em cima da lava da magma. Sei lá. Cara, que doideira. Meu, galera. O Strider ficou muito da hora. Eu quero ver você comentando aí qual desses mobs realistas você mais curtiu aqui. Porque aqui só tem mob top, cara. Sério. Hoje a lista de mobs realistas tá muito boa. Agora vamos ver aqui a Lula Brilhante. Eu tinha esquecido que esse pozinho aqui da Glowstone só consegue no Nether. Eu acabei esquecendo de citar que a gente ia conseguir ele lá também. Então agora vamos liberar essa Lula Brilhante aqui. A Glow Squid pra ver o que vai acontecer. Como é na vida real ela. Vamos lá. Colocar o pó de... Uou. Meu. Caraca. Que da hora. Será que isso existe na vida real? Tá muito real isso. Comenta aí, galera. É real mesmo? Uma Lula Brilhante da vida real. Tem um formato da Lula na vida real. E tem também as cores da Lula do Minecraft. Cara, parece ser montagem. Mas eu não sei. Não sei. Comenta aí embaixo. Será que isso é real? Será que existe realmente uma Lula Brilhante na vida real? Sério. Essa Lula aqui ficou muito top. E a gente já mostrou vários mobs aqui no Minecraft na vida real. E você aí? Já deixou seu like? Então deixa o like porque falta só três. Então deixa o like rápido. Sério. Porque os três outros mobs são muito legais. Vamos lá. Só falta o Minecraft, cara. A gente vai desbloquear o Minecraft. Eu não sei. Como assim? É Minecraft na vida real? Será que... Ah, tá. Vamos ver. Vamos ver esse negócio aqui. É só colocar um bloco de grama aqui. Que é um bloco que eu achei que ia ser impossível. Mas a gente deu sorte de conseguir fácil. E... Hã? Uou! Agora eu entendi. E se o Minecraft fosse na vida real? Ele seria assim, galera. Olha isso. Os mobs estão no meio da rua. E tem um cara que tá com a espada na mão lutando com esses mobs. Sério. Isso daqui é muito louco. Será que um dia a gente vai conseguir, sei lá, jogar Minecraft numa realidade virtual? E aí fazer isso? Na vida real? É muito louco. Você sai da rua pra pegar a Herobrine. Sério, cara. Esse Herobrine aqui tá muito louco. Imagina um Herobrine na vida real aparece na sua casa? Nossa, ia ser doideira. E a gente tá quase chegando no fim. Só falta o Ender Dragon e o Slime. São os dois mais chatos de conseguir. Sério. O Slime você tem que ter muita sorte pra conseguir um Slime rápido. Ou você tem que ser inteligente e procurar ele no lugar certo. E o Ender Dragon você tem que zerar Minecraft. Que também é muito difícil. Mas tranquilo. Vamos tentar achar os dois. E como fazer isso? Eu vou ter que usar o olho do fim pra procurar o portal. Então enquanto isso, a gente sai tentando procurar pântanos também. Porque, cara, no meio do caminho pode ser que a gente ache algum pântano. E aí facilite a nossa vida em mil por cento. Eu sabia que a gente ia achar um pântano no caminho, galera. Eu falei, eu falei pra vocês. Eu sei porque eu não vou tentar zerar Minecraft. Eu acho um pântano no meio do caminho. E agora sim, a gente pode pegar... Sério que o Slime já tá aqui? Então bora. Então vem. Então vem, Slime. Cadê Slime? Pera aí. Cadê as bolas de Slime? Não, vocês não vão... Ah, beleza. Dropou, dropou. Nossa, achei que não ia dropar. Sai fora, sai fora. Agora eu não quero mais Slime, não. Quero continuar zerando no Minecraft. Calma aí, calma aí que sai fora. Sai fora, Slime. Nosso portalzinho, ao que tudo indica, Stronghold tá aqui embaixo. Vamos ver se tá aqui mesmo. Eu acho que o som da lava tá vindo lá de trás. Pera aí, deixa eu pegar essa areia. Sai fora, né? Sai fora. Eu acho que tá vindo daqui o som... Sabia. Sabia, cara. Beleza. Quebra aqui. E agora... Beleza, a gente vai ter pérolas do fim suficiente pra ligar o nosso portal. E ainda sobrou três. Ainda bem, cara. Porque eu achei que não ia dar, cara. Eu peguei só oito. E agora vamos lá zerar o nosso Minecraft. Tem pedras, tem várias... Ah, vai dar, vai dar, vai dar, cara. Acho que vai dar certo. Então vambora. Beleza, o primeiro já vai. Já vai, já vai. Já foi. Tranquilo. O primeiro já foi. E agora a gente vai... Ó, pega Enderpeel, coloca ali. Ai, que perigo. Calma, 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 calma. Come maçã, come maçã. Espera aqui, recupera a vida. Sai fora, Ender Drago. Ah, vai recuperar a vida aqui não. Ai, tô brincando. Ai, não, não, não. Aqui não, aqui não. Tá, tranquilo. Se eu jogar Enderpeel ali, será que eu posso morrer? Beleza, destruímos tudo e agora é só... Ai, meu Deus. Olha o Ender Drago. Agora, Ender Drago, sai fora, bicho. Sai fora. Ele tá bravo, galera. Ele tá bravo. Vambora agora é só derrotar esse Ender Drago aqui pra acabar logo de uma vez com esse jogo, cara. Vem cá, Ender Drago. Desce aí. Desceu, desceu, desceu. Vem, 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 vem. Toma essa... Ah, qual foi Ender Drago? Pera aí. Nossa, ele tá muito chato. Aí, vem cá, vem cá. Uau, ele sumiu. Ele desapareceu. Mas tudo bem, tô conseguindo dar hit nele. Conseguindo bater nele. Tô conseguindo. Beleza. Só dar hit, só dar hit. Vem cá. Vem cá. Toma. Aí. Foi. 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 Ah, tem o Ender Drago bravo comigo. É daqui que eu só quero... Não, não, não. Ah, agora eu vou morrer pra Ender Drago. Não é possível, né? Não faz sentido. Eu não morri pro... Pera aí, pera aí que eu não derrotei o Ender Drago pra morrer pro Ender Drago depois, né? Eu vou pegar aqui, colocar as pedrinhas aqui porque eu não posso zerar o Minecraft agora. E aí a gente vai pegar e bater o ovo e ver aonde ele foi. Pra onde ele foi. Ali, ali, ó. Beleza. Agora é facinho, ó. A gente cava aqui embaixo, quebra aqui, coloca uma tocha e aí é só quebrar e esperar o ovo cair. E beleza. Pegamos o ovo e agora, bora lá, zerar o Minecraft. Tá lá. O primeiro vai ser o slime. Vamos ver como que ele é na vida real. Vamos colocar o slimezinho aqui. Vou colocar até cinco e... Uou. Olha que slimeão. Que louco. Esse é o slime da vida real. Sério, tá muito da hora. Esse slime aqui ficou muito massa, galera. Sério. Todos os mobs hoje foi muito legal. Cara, eu acho que é um dos melhores da série, galera. Sério. Da série dos mobs realistas aqui do canal. Essa daqui tá sendo a melhor. Só tem mobizão. Agora chegou o último. Ele, o grandioso. Ender Dragon. E é só abrir e colocar o Dragon Egg. O ovo do dragão. E aí vai liberar o Ender Dragon. Caraca. Olha que louco. Olha ele soltando o bafo do dragão na mão. Porque, é, realmente faz sentido. Ele primeiro solta o bafo do dragão, faz uma bola e aí joga em você, cara. Porque não faz sentido sair uma bola de fogo na boca dele, né? Ou faz. Não sei. Mas aqui tá bem melhor, cara. Olha isso. Caraca. Esse Ender Dragon tá muito massa, galera. Comenta aí embaixo de todos os mobs que a gente mostrou aqui na vida real. Qual você mais curtiu. Olha isso, cara. Não. Cada... Tem um mob melhor que o outro. Olha, eu vou confessar que o que eu mais curti foi o gato. Porque eu não tava esperando um gato desse. Sério. Olha que da hora. Esse daqui, pra mim, foi um dos mais realistas. E um dos mais legais também foi o slime. É, o slime tá bem realista. Ele tá brigando aqui com o gato pra ver qual é o mais realista. Mas tem um Strider também que é muito realista. Ah, eu não sei, galera. Comenta aí embaixo qual é o seu melhor. Porque eu já vou indo. Tchau. Tchau.